Em sessão extraordinária virtual, os deputados aprovaram dois projetos de autoria do Governo do Estado que tratam de alterações na cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Um deles tem como finalidade estabelecer a cobrança única do Imposto sobre Diesel, Biodiesel e Gás de Cozinha. A ideia é facilitar a fiscalização, garantir maior segurança jurídica para o setor, reduzir gastos para a administração pública e melhorar o ambiente de negócios. É uma decisão do CONFAS, do Conselho de Secretários de Estado, em que ele decide mudar a forma de cobrança do ICMS desses combustíveis que foram citados, diesel, biodiesel, gás liquefeito do petróleo. Na verdade, não há alteração nenhuma em relação ao valor que é definido pelos estados, e nós já fizemos isso nesse ano. Se tiver alteração de valor, será por lei federal, né? Pelo que eu entendi, o Governo Federal está revendo a questão, não vai prorrogar a questão da isenção, mas não tem nada a ver com esse projeto. Esse projeto só muda a forma de cobrança, passa de ser em várias fases para uma fase única de ICMS. Então, vai facilitar a cobrança e também a fiscalização do pagamento desse imposto. A outra matéria aprovada consegue isenção do ICMS no fornecimento de energia elétrica para residências com pessoas que precisam usar equipamentos vitais à preservação da vida humana. Acompanhei bastante esse tema pela Comissão de Defesa do Consumidor. Na verdade, é uma isenção de ICMS, de energia elétrica, para famílias, para residências, onde existem pessoas que precisam, pessoas que necessitam de algum tipo de equipamento. Às vezes, a pessoa está no hospital, a gente verifica isso muito em vários bairros, quando você está andando, pessoas que são tratadas em suas casas, que precisam de equipamentos, que necessitam de energia elétrica. Então, na verdade, já tem uma redução no valor das tarifas para essas famílias, que são geralmente incluídas em tarifa social, mas agora, além de serem incluídas nas tarifas sociais, as famílias, essa é uma decisão do CONFAIS, as famílias também vão estar isentas de pagarem ICMS. Essa é a matéria que nós acabamos de votar, senhor presidente, só contribuindo aí com o debate. Durante a sessão, os deputados parabenizaram o colega Bruno Lamas, que não foi reeleito, e que recebeu o convite do governador Renato Casagrande para ocupar a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Que Deus te abençoe, meu amigo, nessa nova missão. Você merece, tá bom? Que você represente o nosso capixaba lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu quero agradecer a convivência com vocês, cada momento que eu pude passar na Assembleia Legislativa, ao longo desses oito anos, as amizades que nós construímos aí dentro, aí dentro, senhor presidente. A sua liderança, a liderança do deputado Dari Pagum, dos meus colegas deputados e deputadas. Muita alegria mesmo. É uma alegria poder me despedir deste parlamento, apertando a mão, cumprimentando e muitas vezes abraçando o deputado Vandinho Leite, que é meu colega de parlamento e de cidade. Tivemos coisas, divergências no passado e a forma como a gente se despede é muito positiva. Agradecer o Chambinho, tive a oportunidade de ser vereador, presidente, com o Chambinho. Eu conheci lá no Seretã da Serra um jovem vitorioso que representa dignamente nossa cidade também.